Olá, meu nono ano, como estão? Tudo bem? Saudades tamanha. E aí, vim colocar ela de quarentena, né? Pois é, por isso que eu tô invisível, mas a minha voz, ó, está presente. Vamos embora à correção? Então vamos lá no nosso livro, Matemática 2, lá no nono ano, da página 196. Nós temos esse exercício. Ele quer saber a altura do prédio, né? No mesmo instante de um dia, ele projeta uma sombra, ó, de 15 metros. Enquanto isso, um poste de 5 metros, projeta uma sombra de 3 metros. A pergunta é, qual é a altura do prédio? Ó, você pode perceber aqui que o autor prolongou, tá vendo? A altura do prédio com a sua sombra projetou, né? E você formou um triângulo. A mesma coisa com o poste e a sombra do poste. Ele prolongou aqui e temos um triângulo. Ou seja, temos um triângulo maior e um menor. Como é que eu vou fazer o raciocínio? Você pode comparar do maior para o menor ou do menor para o maior. Quando eu lancei o conteúdo, eu enfatizei que eu sempre ia fazer o raciocínio do maior para o menor. E tem que ser clara nessa organização. Não pode ser a moda bangu. Então, eu coloquei 15 vai estar para 3, ó. Base maior com a base menor. Como X vai estar para 5. A altura do prédio que eu quero descobrir em relação à altura do poste. Agora, se você quiser fazer o contrário. Pode, André? Pode. Você pode comparar a sombra do poste com a sombra do prédio. Então, a tua razão vai ficar 3 vai estar para 15. Assim como a altura do poste, que é 5, em relação à altura do prédio, que é X, que você quer descobrir. Bom, voltando. Tendo as razões montadas, você tem 15 vai estar para 3. Assim como o X vai estar para 5. Multiplicando os termos, nós temos 3X igual a 75. Isolando o X, o meu 3 vem para cá dividindo. Efetuando a divisão, nós temos a altura do prédio de 25 metros. Continuando com a nossa explicação. O autor está pedindo o perímetro desses dois polígonos. Perímetro A e perímetro B. Então, eu vou analisar da imagem do A com o B. Então, eu tenho o meu X do polígono A, vai estar para 5. O autor afirma que são polígonos semelhantes. Assim como o meu 6, vai estar para o 4. Essa razão aqui eu vou usar para descobrir o Z e o Y também. Multiplicando os termos, nós temos 4X igual a 30. 30 quartos, decimal exato, 7,5. Agora, eu vou calcular o meu 12. O meu 12 vai estar para o Y, assim como o meu 6 vai estar para 4. Multiplicando os termos, 6Y é igual a 48, Y é igual a 48 sextos, Y é igual a 8. Finalizando a última variável, que é o meu Z, meu Z vai estar para 3, assim como o 6 vai estar para 4. Montou a razão? Multiplicando os termos, multiplicando os termos, você tem 4Z igual a 18. Z é igual o meu 18 quartos. O 4 está aqui multiplicando. Vem para cá dividindo. Dividindo 18 quartos, nós temos 4,5. Só que o autor pediu o perímetro também do polígono A e do polígono B. Somando as medidas, 12 mais 6, mais o valor do X, 7,5. Mais o valor do Z, 4,5. O perímetro do polígono A é igual a 30. Somando os lados do B, o perímetro B é igual a, o valor do Y é 8. Então você tem 8, mais 5, mais 3, mais 4, perímetro igual a 20. E finalizamos as correções do dever de casa. Qualquer dúvida, pessoinhas, é só mencionar. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.